O patrulhamento de rotina abordou, a equipe de choque abordou o indivíduo em atitude suspeita. Foi procedida a busca no indivíduo, nada encontrado. Porém, após a entrevista, ele se mostrou nervoso. E depois de franqueada a entrada na residência, a equipe de choque adentrou aquele recinto e localizou 50 porções, 50 tabletes de skank. Droga essa ia avaliar em mais ou menos 250 mil reais. Uma droga consumida pela classe. E aí foi tomada as providências cabíveis e conduzido mesmo para o DP. Esse skank é aquela maconha que eles falam mais forte lá, né? Da playboyzada aí. E aí ele falou de onde vinha essa droga, para onde ia, de quem era, como é que ia ser comercializada? Esse indivíduo é faccionado, é conhecido no estado de Goiás. Provavelmente essa droga seria distribuída para pequenos traficantes e comercializada em toda a capital e nas regiões limítrofes. E ele recebia a ordem de alguém de dentro da cadeia? Não foi informada essa situação, porém, de dentro da cadeia do sistema prisional tem vindo as ordens para homicídios, para tráfico de droga e provavelmente tem alguma ligação com o interior do presídio. Essa vai ficar a cargo a Polícia Civil, fazer as investigações posterior à detenção e vamos aguardar. E esse rapaz com várias passagens já? Sim, ele já possuía passagens pelo artigo 33 e artigo 28. Ambos, um tráfico de droga e outro, questão relacionada ao consumo próprio. Ambos da lei de tóxico. Foi encaminhado para onde? Foi encaminhado para o DP Central de Flagrantes e procedida as devidas prudências de praxe.